Durante o encontro, os prefeitos defenderam mais recursos para a administração dos municípios. Nós queremos ser ouvido antes de criar qualquer despesa que vai ser imposta nas costas do município. Por exemplo, o salário dos agentes comunitários de saúde é decidido aqui em Brasília, só que a conta vai para o município pagar. O presidente do Senado relacionou projetos já votados e que beneficiam as cidades, com os royalties do petróleo para a educação e a saúde. Os prefeitos pedem que o Congresso vote a PEC 39. Ela aumenta a base de cálculo do FPM, principal fonte de receita dos municípios. Nós teremos 12% a mais nas nossas receitas. Isso já foi feito com o diálogo com a Câmara Federal e também aqui no Senado. É uma proposta que já está tramitando na casa e o que nós queremos é agilidade nessa tramitação dessa matéria, que é muito importante principalmente para os municípios do Norte e Nordeste do nosso país.